10 horas e 41 minutos, segunda-feira vai ter agora a Tô Chique, olha quem veio dar o ar da graça dele! Cheguei de volta, né Márcia? Depois de três semanas fora do ar, devido às eleições, agora eu tô aqui, tava com saudade, sabia? As eleições, Jean? É, os debates, as discussões aqui. Ah, sim, é verdade, é, porque as eleições lá vai conseguir a sete. Agora tu aproveitou pra viajar, comprar material lá pro ateliê, né? Fiz um curso lá fora, uma autoajustável, né, um curso de autoconhecimento da moda, a gente vai procurar um pouco mais de conhecimento, né? Agora, segunda-feira... Tive essa liberação do meu chefe. Teve, né? Ele te liberou, é. Foi só tu que ele libera, que eu, ele não libera nada. Liberar não, Márcia? Não, nada. Talvez ele me libera pra viajar contigo. Olha, você que tem doutorado, na segunda-feira a gente vai trazer a história do Marcos Pontes. Sim, que é uma história bem emocionante, ele que não ouve, não fala, mas tem um talento incrível, gente. É um dom, né? Estou bem emocionado, ele recebeu com a família dele, a gente, com a equipe, com todo carinho. Esse daí, assim, é uma palhinha do que a gente vai mostrar pra vocês na segunda-feira aqui, ó. Agora, Márcia desenha, fez dois desenhos lá, inspiração pra você. Eu disse, olha... Olha que lindo esse. A Márcia, ela tem um estilo meio recatado, um estilo mais comportante social. Bela recatada do mar. E aí, ele fez dois desenhos lindos pra você. Eu gostei daquele macacão, aquele dourado ali. Chiquermo, né? Olha ali, que lindo, 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 lindo aquele macacão. E ele tem a ousadia da moda. Muito lindo. Agora, quem vai no fim de semana? Ele foi desafiado pra montar um look, não foi isso? Ele me desafiou. Ele criou um look e aí eu vou confeccionar lá no ateliê e aí na próxima semana a gente vai mostrar aqui ao vivo pra você. Na segunda-feira a gente vai conhecer a história toda. Sim, na segunda-feira. A mulherada que quiser ser ajeitada pro fim de semana, pra curtir o fim de semana, vai aonde? Spa só manda. Quem quiser fazer hidratação, unha bem bonita, com hidratação de decreína nos pés, que é um spa, vai pra onde? Spa só manda. Lembrando também, Márcia, que não só tem de público feminino também, tem de público masculino. Lá na babearia. Na babearia, né, menino? Mas a barba, o cabelo, hidratação, os homens também podem ser cuidar lá. Mostra o meu cabelo aqui. Quem quiser fazer o Morena Iluminada, você vai fazer onde? Morena Iluminada? Vai fazer o Morena Iluminada. Spa só manda da Amazonas Shopping. Com o Messias. E com os nossos meninos. Os meninos são todos talentosos. Todo mundo ali faz direito. As minhas meninas falam, Márcia, vai fazer unha com quem? Vou fazer com quem tiver, porque todo mundo faz unha bonita. Indicação certa, né? É, indicação certa. Está funcionando de 10 da manhã até as 21 da noite, viu? Até as 21? Até as 22. É, até as 22. Domingo até as 21 horas. Fabinho, um grande beijo. Dri, um grande beijo. Grande abraço a todos. Carlinha, Fauna, a Rose. Beijo, Conceição. Eu ainda não decorei os nomes, tá, Márcia? Só para quem atende, tá? Vou começar a decorar também o nome de quem me atende lá. Por favor. Mas essas meninas são da recepção. Mas a gente sabe de todo mundo. É porque eu não vou dizer todo mundo. Olha, 11 horas e 44. Sintam-se todos beijados e amados, tá? Todo nosso carinho. Jean, olha, deixa eu dizer para você uma coisa. Nesse fim de semana vai ser realizado o encontro Comida de Rua. Deixa a tela para mim aí. Deixa eu dar uma olhada. Comida de Rua que vai ser lá no estacionamento, na autoescola Nelly, que fica na zona norte da cidade, tá? É gratuito. Vai ter show de música, vai ter teatro, vai ter comédia. E vai ter muita comida. Arrasou. Comida com a gente mesmo, né, Márcia? Ah, não fale comida não, meu filho. Fale não que o Buxinho está acusando aqui a comida. Vamos ver. Confere aí no VT. Alô, alô, minha amiga Márcia Lasmar do Jornal Agora. Quem está falando aqui sou eu, gostosão, bonitão, seu Guga. Estou passando só para dizer que eu estou chegando aí em Manaus só para conhecer você. Essa mulher linda, fenomenal, uma princesa. Ela é uma príncipe, a minha amiga Márcia Lasmar. A mulher tão linda, rapaz, que foi eleita três anos pelo Instituto dos Cegos, a mulher mais bonita. Márcia Lasmar, minha filha, eu estou chegando aí em Manaus. Me aguarde. Eu estou indo só para lhe conhecer, lhe dar um cheiro. Eu estou sabendo que você é casada, pelo amor de Deus. Peça perdão aí para o seu marido, viu? Estou chegando, Márcia Lasmar. Gente, que pessoa mais instruída, sábia, conhecedor de todas as coisas. Ele não veio, ele iria vir aqui para me conhecer, mas acontece que ele não conseguiu vir, que ele ficou nervoso, desmaiou. Está aqui eu estou perdido, porque assim, gente, eu não sei como é que eu faço. Eu cheguei... Vala-me, Nossa Senhora, está aqui a mulher, gente. Ô, ministra, a noite, que bom dia a vida. Me pegou surpresa, realmente. Olha só, eu vim. Cadê o pessoal? Rosemary, tio Zaca, vem, chegou. Chegou todo mundo. Eu trouxe o pessoal. Vem, vem, se embora. Não parece o Zacarinha, gente. Vocês são muito cachorro. Meu Deus do céu. O pessoal da sua produção. Vem cá, daqui, vem para cá. Isso, está ótimo. E aí, me conta como é que vai ser isso. Meu amor, olha, estou aproveitando o pessoal de casa. Você que está em casa, não pode perder de jeito e maneira. É sábado e domingo, viu? Aqui, eu estou perdida aqui, viu? Lá na Zona Norte de Manaus, lá no CT da autoescola Nelly. Começa às 15 horas, vai ter música, estou de humor. Paga quanto? Paga quanto? Rosemary, diga quanto é que paga. Rosemary, paga quanto, Rosemary? É grátis. Senta aqui, eu vim para cá. Fica aqui, fica todo mundo aqui perto de mim. O pessoal, galera, olha a portaria lá aberta. Vocês podem ir para vocês se divertirem. Não, desculpa, aqui no portão. Isso, Maranhão. Vão se divertir, porque vai ter muita música, muito merengue, muito arrocha, muito amor para vocês. Com esses artistas aqui e os da casa também, né? Aqui de Manaus também, né? E esse prêmio. Isso aqui é do Ratinho, né? O 10 é o mil que nós fizemos agora. Isso foi eu, o seu Guga, né? Para o meu é para cá, né? Ai, meu Deus. Olha o Chis, pelo amor de Deus. Rapidinho, rapidinho. Olha, sabe o que é? Está aqui o Raul Gil também para convidar. Chis, beleza, beleza. Para a galera que eu tiro o chapéu. Fala, Silas, Malafaia. Alô, meus amigos. Olha só, meu irmão. Você está convidado, está certo, meu querido? Menino por causa que eu vou olhar também. É o menininho do papai, hein? Olha, eu falei às 15 horas, mas nem às 15 não, viu, negada? É às 17 horas. Eu errei o horário, é 17 horas. E tu está feliz porque tu me viu? Licença. E estou emocionada. Meu Deus do céu, um abraço. Eu não faço coisas bonitas sem nem me conhecer, gente. Se o marido estiver assistindo, não tem problema, não. Apaixonado por mim, apaixonado por mim. Já está bom, já chega, já chega. É uma príncia, é uma príncia. Já está bom. Vamos para o intervalo, a gente fica ao vivo no Facebook, hein? Fica ligado você. Não? Então vai para o intervalo.